Música E oi tamanduí, tudo bem com vocês? Meu nome é Lauren e hoje eu tô com a minha amiga mamãe E com a minha amiga Donnie Só que não, é a minha baby live unicórnio É, nem é unicórnio Tudo bem, essa é a sua baby live O que você vai fazer com ela hoje, filha? Desembarassar o cabelo da baby live unicórnio Até que ela ficou bonitinha, né? A beira tá pelada Então tá, e o pessoal tem que dar? Dá bastante like, inscreva-se no canal e ative o sininho Gente, eu aprendi um processo que é pra desembaraçar o cabelo das minhas bonecas Olha aqui o jeito da minha baby live Será que vai dar certo? Então primeiro eu vou molhar o cabelo dela Eu vou molhar bem o meu cabelinho O cabelinho dela, quer dizer Agora a gente vai passar o shampoo Agora eu vou esfregar no cabelo dela Pessoal Agora eu vou passar o condicionador Eu vou passando o cabelo todo, porque não tem pontinho aqui, né? Pessoal, olha o resultado de mim! Eu passei mais um pouquinho, porque... De condicionador? É. Eu acho que vai ter que pentear esse cabelo, né? Deixa eu te ajudar. Minha mãe vai me ajudar, pessoal. Tem uma produção aqui pra me ajudar. Se não é, agora é... Calma. Ah, desculpa. Acho que tem que ser de pouquinho assim, ó, né? Nossa, gente, é duro pra caramba. Lembrando que vocês podem assistir um desenho bem legal. É uma dica, pessoal. É um desenho que é... Tá na Netflix que é da Mika. Da Mika. Mika. Que é um desenho da Mika. E vocês podem assistir muito. É muito legal. Ensina sobre o que é o vento. Legal, né, sim? Muito legal. Pessoal, e depois de um bom tempo pensando... Tentando. Tentando. Eu achei que eu não conseguia. Mas finalmente minha mãe conseguiu e ela conseguiu. E deu um trabalho. E agora eu vou enxergar o cabelinho dela. Agora minha mãe vai jogar água quente, que é só pra adulto. E a água fria tá aqui, né, mãe? Tá, joga gelada. Ai, que gelada. Água gelada. Jogamos gelada, claro. Aqui a água está bem quente. É verdade, pessoal. Tava servendo no fogo. Dia abril e de novembro de lá. E agora a Laurinha joga a água gelada. Vai, joga. Dá devagar, devagar, devagar. Porque tem que jogar dos dois lados. Aqui também. Pra ver como vai ficar o resultado depois de seca. Né? É. Agora, quando ela secar, a gente mostra de novo. Gente, esse é o resultado da nossa Mayweal Life. Não ficou como nova, nova, nova. Mas eu achei que ficou bom. Tava melhor que o filme. Conferei o antes e o depois. Tava melhor que o filme.